Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Duelo entre Criciúma e Chapecoense na Arena Condá, o Tigre enfrenta a Chapecoense pela 13ª rodada da competição nacional na tarde deste sábado. Receba novidades no seu celular. A partida será às 17h na Arena Condá, em Chapecó.